É proposto que apoiamos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Henry Bannon Arring como primeiro conselheiro na primeira presidência, e Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência, todos a favor manifestem-se, os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiamos Boyd Kenneth Packer como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos e os seguintes como membros desse quórum, Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson e Neil L. Anderson. Todos a favor manifestem-se. Quem se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiamos os conselheiros na primeira presidência e os Doze Apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver pelo mesmo sinal. O Hélder Cláudio R. M. Costa foi desobrigado como membro da presidência do Quórum dos Setenta. Os que puderem nos acompanhar em voto de agradecimento, queiram manifestar-se. É proposto que apoiamos o Hélder Ted R. Callister como membro da presidência dos Setenta. Os que forem a favor, manifestem-se. Quem se opuser, manifeste-se. É proposto que desobriguemos os Hélders Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt e Cecil O. Samuelson como membros do primeiro Quórum dos Setenta e os designemos Autoridades Gerais Eméritas. É também proposto que desobriguemos os Hélderes Won Yung-Ko, Low M. Snow e Paul K. Sibrovsky como membros do segundo Quórum dos Setenta. Os que desejarem nos acompanhar no agradecimento a esses irmãos por seu excelente serviço, manifestem-se. Os Hélders Ralph W. Hardy Jr., John M. Huntsman Sr., Alexander N. Monsus e J. Willard Merritt Jr. foram desobrigados como Setentas de área. É proposto que lhes seja dado um voto de gratidão por seu trabalho exemplar. Todos a favor, manifestem-se. É proposto que apoiemos as demais Autoridades Gerais, Setentas de área e Presidências Gerais de Auxiliares como presentemente constituídos. Todos a favor, manifestem-se. Quem se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal. Presidente Monson, pelo que pude observar, o apoio no Centro de Conferências foi unânime. Obrigado, irmãos e irmãs, por seu voto de apoio, sua fé, sua devoção e orações.